O Ministério da Juventude do Esporte e da Arte e da Cultura coopera o Unicef Timor-Leste a formação com a utilização do currículo do programa do Parlamento Fensai. Quarta-feira, o Lornro Anulo ressignou o fulano em fevereiro e a meeting room sana na SportsCenter. Lice Dere Dili, Diretor-Geral do Ministério da Juventude do Esporte e da Arte e da Cultura, David Tomás de Jesus Hatetet. O programa de formação baseia na resolução do Governo União. O programa de formação foi desde o TINAN Rihon Rua Sanolo com o Parlamento Fensai. Nós informamos que durante a formação, o currículo é um curso. Nós temos o esforço de uma casa, que nos conhecemos o serviço do Unicef. O programa de formação é um curso. O programa do Parlamento Fensai é um curso. O programa do Parlamento Fensai é um curso. O curso é um curso de currículo. O curso é um curso o jornal doiller school. Para a próxima semana, eu lio assim, o que eu faço para a gente? E o primeiro dia, eu conheço a gente, a gente, usou o programa do Paralemento do Parque Nacional. Eu estou fazendo o objetivo de que você usou o projeto, mas a gente usou o projeto do Parque Nacional do Parque Nacional. Mas, com o tempo, nós fizemos o ensino, e também, eu vou fazer uma pergunta, para fazer uma capacidade de um trabalho, a gente, a gente, para a gente, para formar o programa do Parque Nacional do Parque Nacional. E a gente, eu fiz uma época de trabalho, mas eu fiz uma época de trabalho, então, eu fiz uma nova empresa. O que é isso? e associações, a ter a ver. Eu sou a senhora da área, eu sou a senhora da minha acumulação de cera para o Ministério Relevant, eu ligar-me ao meu quinto, eu quero que a minha presença de energia e os cera, é o fator de acumulações do Ministério Relevant e cera. Eu sou a senhora da minha acumulação de cera para o Ministério Relevant, eu sou a senhora do Ministério e a senhora da ceração e a senhora da ceração é o ceração do Ministério Relevant Eu sou o professor do Ministério Relevant eu sou o professor-Faloni, e depois você vê, o professor do Ministério Relevant sobre o artista a sua comunidade, eu sou o professor de defesa de defesa de família do Ministério Relevant e o professor-Faloni, portanto, a formação durante o artista a sua comunidade e o Unicef apoia o orçamento a moto reunido em Reci. No participante Sira deve participar e a formação de Hamutuk Emanen Rua Nulu, composto os funcionários dos Ministerios de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, inclui alumínio do Parlamento Finsai Sira. Reportagem Nova Imageno, Televisão Timor Pós. Tchau, tchau.